Rekhien e Los Angeles, Robert Kreiss, Prece aos Mortos, Editora Record, Coleção Negra Dois investigadores particulares, Elvis Cole e Pike, são obrigados pelo poder econômico e pela verdade descobrir quem matou a ex-namorada milionária do Pike, ajudar a roubos e homicídios de Los Angeles e investigar o caos, o calça cagada não gostou de ver o Pike no seu departamento, tentou de toda forma tirá-lo homicídios, encrenca, romance e intrigas, vale a pena ler